O Rabino Ovadia Yusef, líder espiritual da comunidade sefardita de Israel e do partido ultra-ortodoxo Shaz, morreu esta segunda-feira no Hospital de Jerusalém, aos 93 anos. O mais influente líder religioso do país, com uma forte presença na vida política e social de Israel, tinha sido operado ao coração há duas semanas.